E aí galera, beleza? Tendo pra vocês é mais um react E aí galera, beleza? Tendo pra vocês é mais um react Esse react foi pedido pelo Paulo Henrique Ele falou, também reagiu, não adiantou o grito do Darui Beleza? Então vamos lá, vamos reagir Teve 4 likes nesse comentário dele Vamos aqui trazer então o título do vídeo aí É não adiantou o grito Kaneki Então o Kaneki, que eu acho que deve ser do Tokyo Ghoul, beleza? Depois tem Shinichi, Shinichi, acho que é assim que fala, Shinichi? Não sei de qual que é E Darui, depois eu escrevi o nome dele aí Do rapper Darui, beleza? Então vamos lá, esse é o teto do vídeo Vamos lá então Play Bom, o que dá pra entender é que vai ter o personagem Kaneki No meio do... né? Não adiantou o grito Darui, vamos lá Vamos ver aí, guys Só colocar isso aqui Perdido no meio do pensamento Que passa como o vento Ignora o fato de ter sentimento Momento jogado fora Pegaram os meus sentimentos e jogaram fora Eu me olhando no espelho e falando de agora E o que restou foi um vestígio pra contar história Eu desisti do sentimento e de ter memória Fora do sentimento foi onde encontrei a glória Eu alcancei a glória Mas a glória chegou ao fim Assim como o sentimento ela desistiu de mim Marcado como uma fissura no peito que nunca sara Olho para o parasita e grito, apenas para Não dá pra parar Alcançar um passado ou futuro aonde eu seja feliz Me cansar de correr, de correr um caminho de mágoas Marcado por tudo que eu fiz Ouço vozes me chamando Que eu não sei de onde é Uma guerra interna expondo minha fraqueza Me pergunto até quando eu vou ficar de pé Ouço vozes me chamando E eu não sei de onde é Me pergunto desde quando te interessa Até quando eu vou ficar de pé Não adiantou o grito, eu grito Eu tô perdido, iludido e escondido Abatido de forma digo contigo Eu sou perigo exercido, corpo fudido Pras dores fui socorrido Pro coração sou bandido, mantido Sentimento contigo, submetido, omitido Não devia ter metido, devia ter refletido Iria ser garantido e não adianta eu correr Sabendo que no fim não estarei contigo E eu me sinto tão morto Todos que amo me olhando e me chamando De porco agora dói só um pouco e não doerá mais nada Me pego nesse precipício famoso onde tudo acaba Aquilo foi culpa minha Tudo isso é culpa minha O exagerio de estar do outro lado é cruel Era isso que eu não sabia Só resto uma opção Se pra mim não existe mais salvação Ó a mudança de canto aí Boinha, tá? Ficou da hora Destruir os meus sentimentos juntos com o meu coração E só... Bacana Eu deixei de lado, eu corria por amor Mas agora eu fiquei cansado Eu corri por meus amigos e eles que se cansaram Eu cansei dessa bagunça e também de ser ganado O mundo insano me persegue falando de quem eu sou Às vezes sou metade humana, às vezes sou metade igual Às vezes vejo a mandíbula da vida me mortendo Até que eu fico em desespero pra ver que nada restou Ouço vozes me chamando e eu não sei de onde é Uma guerra interna expondo minha fraqueza Me pergunto até quando eu vou ficar de pé Ouço vozes me chamando e eu não sei de onde é Me pergunto desde quando te interessa até quando eu vou ficar de pé Não adiantou o grito, eu grito, eu tô perdido, iludido E escondido, abatido, de forma digo contigo Eu sou perigo exercido, o corpo fudido Pras dores fui socorrido, pro coração sou bandido Mantido o sentimento contigo, submetido, omitido Não devia ter mentido, devia ter refletido Iria ser garantido e não adianta eu correr Sabendo que no fim não estarei contigo E eu me sinto tão morto, todos que amam Me olhando e me chamando de porco Agora dói só um pouco e não doer a mais nada Me pego nesse precipício famoso onde tudo acaba Aquilo foi culpa minha Tudo isso é culpa minha O exagero de estar do outro lado é cruel Era isso que eu não sabia Ficou da hora pra caramba com o ritmo do beat Ficou da hora pra caramba também Achei bacana O que dá pra entender aí Basicamente eu acho que eu entendi O Kareki eu já assisti que é o Animo Tokugou O outro não, o Shinichi Mas eu já vi algum rap já com ele Eu sei que ele é um negócio de extraterrestre Que pegou no corpo dele Alguma coisa assim que ele se tornou Uma coisa doida assim que ele tem De extraterrestre junto com ele Mas dá pra ver que a letra combina com os dois personagens Que antes eram pessoas normais E depois algo aconteceu na trajetória da vida deles Que mudaram totalmente a rota da vida deles E começaram a acontecer várias coisas assim Tá ligado Ficou bacana A junção desses dois personagens Que é basicamente uma coisa meio semelhante Ficou muito legal esse rap aí do Darui Achei bacana Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido aí Minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like aí, beleza? Comente aqui embaixo se vocês querem que eu reage Outro vídeo Lembra no comentário Te dá mais like Up, apoio Eu vou trazer aqui no canal E se você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra você receber notificações Dos próximos reacts aí do canal, beleza? Falou galera Até o próximo react Fui Tchau Tchau Tchau